É preciso recomeçar, é tempo de renovar as esperanças, fazer novos planos, traçar metas em todas as áreas de nossa vida. Com certeza, Deus nos reserva muitas graças e nos quer felizes, mas pelo livre arbítrio que nos concedeu, tudo dependerá do nosso esforço pessoal e disciplina. Sempre é possível avançar rumo àquilo que Deus pensou para nós. Busque o diálogo verdadeiro e não a cobrança. Cuide da sua família, abrace e elogie mais. Seja a pessoa que você sempre quis ser. Lembre-se sempre que Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Portanto, elimine os pesos desnecessários, faça nova todas as coisas, seja verdadeiro em tudo o que fizer. Deixe a paz de uma manhã com Deus, encher os seus pulmões de fé e esperança. Aprenda a treinar os passos da mansidão e comece um ano novo renovado, reciclado e cheio do Espírito Santo. Porque sempre é tempo de recomeçar.